O meu nome é Duétiro. Duétiro é o nome de cerimônia do povo Iepamaçã, que nós habitamos no Alto Rio Negro, no município de São Gabriel da Cachoeira, fronteira com Colômbia e Venezuela. Então, nós somos descendentes do Manimaçã, descendentes dos antigos povos, que aqui um dia chegaram, muitos anos atrás. Todos esses países que compõem hoje, quer dizer, onde está a Bacia Amazônica, esses países não existiam. Só estávamos nós para Manimaçã. Lá é uma região de muita floresta, é uma região de muita biodiversidade. Hoje as coisas mudaram, e nós estamos preocupados com isso. Muito sol, que seca as florestas, os rios, os animais, todas as plantas, necessitam de água. E nós também. Esse é o problema mais grave que nós enfrentamos aqui na nossa região, no Brasil. Sem dúvida, isso influencia para muitos países do mundo inteiro. Amazônia é finita. Nós somos finitos. Nós precisamos da floresta de água. Se não tiver a floresta de água, nós vamos morrer todos os animais, todos os peixes, é o que nós estamos vendo. Então, nós tivemos sim uma reunião, uma conferência nacional, Eco 92, no Rio de Janeiro. Estive depois de 20 anos, de novo, para ver se melhoraram ou não. Em vez de parar, a devastação continuou. Para a COP28, depois de tantos anos, nós temos uma nova geração. Quero agradecer, né, ao movimento indígena que é dirigido pelos jovens, homens e mulheres. Legenda Adriana Zanotto